Já podem ser vistos os primeiros resultados das ações para incentivar o parto normal e melhorar a assistência a gestantes e bebês nos hospitais que integram o projeto Parto Adequado. Com seis meses de implantação, a iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, em parceria com os hospitais, ajudou a aumentar as taxas de partos normais. Nos 42 hospitais públicos e privados que estão desenvolvendo a iniciativa, a taxa de partos normais aumentou de 19,8% em média em 2014 para 27,2% em setembro de 2015. A ação é uma das medidas que vem sendo adotadas pela ANS para reduzir o número de partos cirúrgicos no país. Entre elas, está também a obrigatoriedade de que os planos de saúde informem as gestantes, quando solicitados, a quantidade de cesáreas realizadas por médicos, operadoras e hospitais. De Brasília, Thaisa Dias.